Bíblia na mão, no coração e pé na missão, hoje com Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, nós vamos olhar um pouquinho para o Redentor Jesus e com Santo Afonso dizer, ó flagelos de Jesus, que eu não viva reclamando de tudo, da comida, dos outros, do temperamento, sempre na murmuração. Ó espinhos de Jesus, que eu não reclame do trabalho, que eu não reclame da vida, que eu não viva com azedume. Ó cravos de Jesus, que eu seja compreensivo, manso, doce com os outros. Ó chagas de Jesus, que eu não maldiga a falta de saúde. Ó cruz de Jesus, que eu não reclame dos sofrimentos, dos tormentos, e que eu não reclame da igreja, da morte e dos outros, que eu não reclame da própria cruz. Vós, sofrimentos de Jesus, diz Santo Afonso, me arrebatais de amor por vós e pelos irmãos. Ó Senhor, onde houver rumor, que eu leve a escuta. Onde houver confusão, que eu leve a harmonia. Onde houver ambiguidade, que eu leve clareza. Onde houver exclusão, que eu leve a partilha. Onde houver sensacionalismo, vaidade, que eu leve sobriedade. Onde houver preconceitos, que eu leve o respeito, a confiança nos outros. Ah, Santo Afonso, ainda mais. Onde houver superficialidade, que eu leve a maturidade, que eu leve a verdade. E com Santo Afonso, nós vamos olhar para a cruz e dizer, é assim que se ama. E esse amor deve ser conhecido em todo o universo, na terra inteira. Eis o máximo do amor, que mais poderia Deus ter feito. E vou dizer a Jesus crucificado, eu vou viver por ti, porque morreste por mim. E fique com Deus. 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 Obrigado.